Crianças que participam da ecoterapia, um projeto que atende portadores de necessidades especiais por meio do SUS, encerrou o ano letivo com festa. A reportagem é do Israel Espíndola. Crianças com deficiência ou necessidade especiais atendidas pela ecoterapia tiveram um dia diferente na última sexta-feira. Foi a confraternização de Natal e como toda festa infantil, o que não faltou foi brinquedos e muita comida boa. O projeto Ecoterapia atende crianças portadores de síndrome de Dow, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hipertividade, autismo, transtorno de déficit de atenção. Para Carlos Eduardo, fisioterapeuta especializado em ecoterapia e responsável pelo projeto, foi um ano de muito trabalho, mas gratificante. Muito satisfatório. Nós estamos na cidade desde 2014 e agora com essa parceria com a prefeitura abrimos mais 40 vagas pelo SUS, através da clínica da criança. E para nós é uma gratidão imensa. A gente fala que Deus é maravilhoso. Eu venho nessa batalha tentando expandir a ecoterapia, porque muitas crianças precisam. Hoje o número de autistas da cidade, eu acho que passa de 300 crianças. Então, assim, a gente percebe a evolução que a ecoterapia traz para essas crianças. A ecoterapia ocupa este espaço aqui no Sindicato Rural há quatro meses. Atualmente, atende 40 crianças, mas a fila de espera já ultrapassa 100. Isso porque o contato com o cavalo durante as sessões de ecoterapia ocorre em uma integração sensorial entre os sistemas visual, vestibular e proporcetivo, o envio de estímulos específicos às áreas correspondentes no cortex, gerando alterações e reorganização do sistema nervoso central e, consequentemente, ajustes posturais e padrões de movimento mais apropriados e eficientes. O cavalo é muito sensitivo, né? Eu falo que ele percebe cada momento da criança. A criança mais agitada, ele reage de um jeito, a criança que já está calma, ele já consegue trazer ainda um pouco mais de tranquilidade. Mas o cavalo, se a gente falar de benefícios aqui, eu fico quase o dia todo falando, né? Mas trabalha toda a parte de coordenação motora, grossa, coordenação fina, concentração, equilíbrio, acalma a criança. A gente tem algumas crianças que chegou aqui agressivas, que batia, batia no cavalo e em torno de 5, 6 sessões a gente já diminuiu essa agressividade. Então, tem, assim, depende de cada praticante. A gente usa o termo praticante aqui. Mas depende de cada praticante, a avaliação, não só minha, mas de toda a equipe. A gente conta com outra fisioterapeuta, conta com um psicólogo também na equipe. Então, fazemos essa avaliação junto para ver o quanto a gente vai conseguir evoluir essa criança aí através da ecoterapia. O transtorno do espectro autista, o TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social. A ecoterapia tem mudado o comportamento do filho do André. Aprimorou bem mais a parte motora dele, a parte social, mais ou menos uns 90% melhorou muito, ajudou muito ele. Principalmente ele que tem hipotonia desde que nasceu, ajudou demais o desenvolvimento motor dele. Quem também evoluiu muito na prática da ecoterapia foi a Gabriele, que foi diagnosticada com síndrome de Dravet, aos 3 anos de idade. A síndrome é acompanhada por um déficit cognitivo, problemas motores e características do autismo. Além da síndrome, a mãe explica que a menina também tem escoliose na coluna e a ecoterapia tem ajudado ela. A ecoterapia está ajudando bastante, o Eduardo está trabalhando essa parte da coluna dela, da marcha, e até o comportamento melhorou bastante. Ela ama vir com a ecoterapia. O dia que não vem é choro. Se acontece algum imprevisto, ela não pode vir. Mas ela está bem mais tranquila, com o cavalo ele trabalha essa parte, de agradecer o cavalo, de respeitar o animal. Essa parte ela está bem mais tranquila. Em Três Lagos, o projeto atende crianças pelo Sistema Único de Saúde, mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde, como explica o prefeito Ângelo Guerreiro. Nós buscamos a legalidade e o formato, como que nós estaríamos contratando uma empresa concedida e com conhecimento, com know-how, para poder fazer esse tratamento às nossas crianças. Não é somente pegar o animal e colocar a criança em cima, não é isso. A empresa tem todo um preparo, todos os seus profissionais, fisioterapeuta, que trabalha ali com muita dedicação, os monitores com grande conhecimento. Então, é uma empresa que já tem esse respaldo há muitos anos. A festa de Natal da Ecoterapia foi uma iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental de Mato Grosso do Sul, que é um dos apoiadores do projeto. Gratidão é o que resume essa parceria, como destaca o presidente Eurides. Para nós é uma alegria muito grande, né, Três Lagos hoje ter esse projeto da Ecoterapia, né, que nós atendemos 40 pacientes. Dos 40, 39 são crianças. Então, para nós é muito gratificante. As sessões de ecoterapia é realizado no Sindicato Rural de Três Lagoas. Para a vice-presidente do Sindicato Rural, Stephanie Ferreira, o papel do sindicato vai muito além de defender os interesses da classe dos produtores, mas também como a instituição que tem sua obrigação social. O Sindicato Rural de Três Lagoas, muito além da função de defender os produtores rurais, seus interesses, suas demandas, a gente entende também como instituição a nossa importância de função social, desempenhar a função social para a comunidade três-lagoense. Então, aqui dentro, como vocês já sabem, a gente tem diversas ações e a ecoterapia é uma delas, que eu pessoalmente conheço desde a minha época de estágio na faculdade, quando eu pude ser estagiária de um projeto de ecoterapia e vi a importância desse tipo de atividade para essas crianças, todos os benefícios que trazem. Então, para a gente poder ajudar a ser um parceiro desse projeto é muito gratificante, realmente é um sentimento de missão sendo cumprida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.